Segura aqui Olha o mandizinho Peguei o guarda errado ainda Para segurar ainda, agora é difícil Pega o guardanapo Desbloqueei a pescaria em 1 a 0 para mim Passeia, olha Que bonitinho Passeia ele é 1 quilo e meio É só a cabeça Só a cabeça Ela vai se enrolar tudo Quer ver não? Agora ela não se enrola É Moré Isso aí dá choque esse trem? Não, só que na hora que você tirar a daca Ela vai se enrolar inteirinho Ela vai se enrolar inteirinho Vai embramar toda a linha Morde também Morde Vai lá Vai tudo pamposo agora Olha É É Uma peixinha desse tamanho Nem vem Isso aí é isca Isso aí é isca Olha que lugar gostoso Faz tempo quando vem aqui 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 se for reta aqui também Sai numa prainha lá na frente Depois tem uma costeira que eu peço lá na frente também Mas é nas pedras né Olha que carminha bonita né Olha que carnicia É igual um bicho morto Olha que carnicia É igual um bicho morto O que tem que molhar? Não tem Nem tá gelada Viu? Nem tá gelada sabe? Você tá doido Você tá doido meu filho Tá gelado demais Aqui 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 para refrescar Vai molhar toda a câmera Vai refrescar daqui Ai meu chico Acabei de ganhar aqui Ó Márcio acabou de passar aqui em casa Valeu Márcio Muito obrigado Valeu abração Obrigado pelo convite do almoço Convidou nós para almoçar ali no restaurante Seria melhor assim A madrugina tá fazendo comida né Olha lá Achei ela fazendo comida Porque ela adora cozinhar né Ela tá cozinhando aqui na raiva Você vai falar pra você aí galera Olha o que eu ganhei aqui ó Dois quilos de camarão meus filhos Acabou o sonho do mar Ele tá até vivo ó Segura Eu não gosto de cozinhar Você tá doido ela Acabou de pegar lá Do Reginaldo Camarão aí sem conservante É o camarão Fresquinho Para pescar Vou separar lá Tem dois quilos aqui né galera Separar um meio quilinho para pescar E um quilo e meio para a gente comer Porque a gente Você pega os camarão tudo E o camarão tudo para pescar Praticamente Toda vez que eu compro um quilo Eu usei para pescar Se eu pegasse peixe para trazer para casa Alguma coisa Apesar que eu não trago peixe para casa não É a minha pescaria para divertir O que é que eu vou fazer? Vamos pegar Se pegar os peixes pelo menos Os peixes estão comendo toda isca da gente Então vamos comer então né É só para divertir Escaria só para divertir galera Não é para mistura não Porque Não é Traz peixe para casa aqui né né Nem comendo Estava nem comendo Aí você é obrigado a comer o peixe O peixe sem querer as vezes né Só matar só para matar É Então Fala com os negócios para trazer peixe para casa Isso mesmo E Então eu vou separar aí Um quilinho para mim comer E um quilinho para os peixes Tá bom? Modo de visão Tá correto? Tá de correto Corretíssimo Corretíssimo né Então Um quilo para cada um Vou tirar a cabeça deles Olha a matéria eu limpo Tirar a cabeça galera Se não você congela aí com a cabeça E o camarão fica preto Tirar as cabeças É Eu já vou para o quarto aqui Que eu vou começar a editar o vídeo Porque eu estou atrasado com as coisas Olha ali quem está ali Olha aqui ó Tudo pronto aqui Tudo pronto aqui para me pescar rapaz Você está doido? Estou esperando ele aqui Ele falou que ia passar aqui em casa Ele está vindo de ré Deve ser né Estou atrás de você e deite cedo Você está doido? Ninguém é atrás de mim não Tudo bem? Meu amigo Parabéns Valeu Deus abençoe viu Valeu Saúde Felicidade Valeu Valeu No escritório No escritório O Marcio está lá Está empatando vocês? Faz presente para mim? É Está de brincadeira Abre aí Estou ficando chique mesmo Eu estou ficando chique mesmo Eu estou ficando chique mesmo Olha aí Eu estou ficando chique mesmo Não é A gringa vai chegar ainda Não encomendou Você está doido Você vai ganhar duas varas Você vai ganhar duas varas Você está doido De ganhar varas Vem aí Olha Abre aí Para ver Eu estou ficando do que escolher Você vai gostar né Você merece Lógico que eu vou Lógico que eu vou É igual o meu Só que eu peguei cor diferente Olha que chique Rapaz do céu Eu vou comprar a linha Olha E a linha é ele que vai ver Que ele vai pôr né Olha A linha eu pego Aí sim Está vendo? Aí você Você regula aí Eu estou ficando fresco demais Olha Merece Ok Valeu Obrigado Na hora Eu acho que eu gostei Vem a vara aí Eu achei ela levinha É quase 20 né É Não é pra gente Eu não sei se é quase 20 essa Por que? A gente tem que achar essas coisas aqui né É Aqui você não acha Tem que passar ela andando Desde cedo Essa bolsinha dela aí Ela veio meio Aí ó Olha o que que acontece aqui ó Olha que legal Ela coisa Ah ela é de dobrar Ah ela dobra Olha que chique Ela é de dobrar Olha 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 Rapaz do céu Aí sim Brincar um pouco Olha A cor Mas a sua mesmo vai chegar Que é igual a minha A sua vai chegar A que ela não acha aqui É maior do que essa? É quatro e vinte É profissional É? Aquela é só pra lá mesmo né Matosinho? Só pra lá mesmo né Aquela lá é pra Ela faz arremesso de duzentos metros Olha Ai meu amor Não diga Levinha né Matosinho? Olha É Foi pescar duas vezes Não peguei nem Nós fomos no caizão Só pegou sol Insolação lá no caizão Vocês tava lá Eu ia lá Olha aí Caraca mano Isso tá doce né Valeu obrigado E é levinha E é levinha né Matosinho Linda 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 É Vem várias lojas Linda 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 Eu falei A linha é ele que tem que escolher né A linha é ele que tem que escolher né Olha os olhos essas coisas Ele tem chumbada mas tem bastante A chumbada tá ali no carro Tem cinco quilos de chumbada Tem chumbada que vai pescar até dois mil e quatro Até aí Se nós não for nas pedras Se nós não for nas pedras As pedras é a pedra hein Olha aí Ó Cê tá louco E eu tentei achar ela da ponta mais fina A maior cara foi essa A barra é top Top Aí ó Ai moleque Nem barulho faz Ó Aí sim moleque Nós tava tentando achar da gominha lá Mas viu Ai que foco Mas fico feliz Você tá indo pra lá? Tô indo pra lá pô Tem até coisa aqui dentro ó O que tem aqui dentro? Aí que eu te trouxe Você falou que tinha perdido Ah Que tinha comido tudo aí as boinha Os peixes comeu mesmo Os baiacu Ele comeu tudo Aí ó Esse é o baiacu Ele gosta de poe Aí Você vai com o seu carro? Não vou de a pé Porque Vamos com o carro não Põe no carro ali então Ai então vamos aqui ó Aí tem seu carro lá Você vai levar ela? Vai ser essa? Tá sem linha Mas tá sem linha Deixa aqui Eu tenho linha ali cara Mas não sei se serve Não Depois eu Depois eu ponho Eu sei se da marca da minha Que eu comprei Que eu fiz da minha vara É pratina É pratino É 35 É boa velho É né Só se eu pegar Sabe o que eu posso fazer? Tirar daquela carretilha que é Que é nova Bota aqui A linha Aí ó Né? Que eu passei ontem Aí você estreia Aí você estreia Aí você estreia Ó Agora ó Agora tá montada Agora tá montada agora hein Agora tá montada Arrumou tudo Rapaz abaixo né cara É É É meus filhos Estamos aqui no escritório novamente ó Ó Aqui é meu escritório meu filho Vocês não estudou Tá vendo? Eu estudei Eu tenho escritório É meu escritório aqui É meu escritório na praia meus filhos ó Ó É galera Vou mostrar um negócio que acabei de ganhar galera Que coisa linda Eu mostrei pra vocês já né Vamos mostrar mais de perto aqui Coisa linda galera Coisa linda Ganhei do Bob Meus amigos Bob e da Duda ó Eu vou passar uma linha pra ela aqui agora Ó Coisa linda né Top Ó Vamos pescar agora né meus filhos Vamos testar a bruta Aí ó Vamos testar a bruta Isso aí meu filho Top demais Vou passar a linha da minha carretilha pra ela E vamos pescar um pouquinho Acabei de jogar duas ali ó Minha mãe Daqui Peguei essa aqui E a outra que eu joguei lá Depois eu vou ver se eu Aí ela fica jogando aquela maior Vamos ver Olha o que que faz aqui Tem três varas pra pescar aqui O Bob vai colocar dele aqui também agora Que tá arrumando ali ó E Vamos que vamos né fi O Bob tava doente Ele tava com Tava com É Como é que fala Aquele mosquito Dengue Tá dengoso bichinho Tadinho Agora tá melhorando tá vendo Tá melhorando Agora vamos pescar aqui Abriu escritório Era pro Marcio tá aqui O Marcio tava aqui Mandou mensagem no grupo Cadê o C meu filho Já era pra você tá aqui ó Você mandou mensagem no grupo Tava pescando Meia hora depois chega Você não tá mais É pra você tá aqui Pra nós pescar juntos Mas tá bom Depois a gente pesca outro dia Beleza Também não falei que ia vir pra cá né De última hora que eu resolvi Agora bastante barca Abriu a pesca do camarão galera Bastante barca arrastando já ó Bastante barca arrastando camarão A pesca está aberta Então bora lá Vamos ver se não pega uns peixinhos aí Que eu acabei de comprar O Marcio Não comecei O Marcio me deu também Camarão Levou camarão lá em casa hein galera Eu tô mal acostumado hein Comprou camarão pra mim É... Nem me cobrou nada Vou de presente E levou lá em casa E levou lá em casa ainda filho Dê livre Pega a domicílio A domicílio Você tá doido meus filhos Bora então Bora pescar Fui Bora meus filhos Estreiar Precando Tá de bonito Tá de Uma Uma Boa developa Já é de cara, pega uma raiva, é só Levinha, tava patintinho na ponta da vara fazendo assim Olha lá Será? Olha a bola Tá pego não, Vi Tá pego não 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 Tchau. Tchau. Estrela. É, cara. O que o tamanho chegou? Será que é? Será que é, meus filhos? Vindo lá. Chegou, o que é? Olha o Pampinho Olha ele aí, olha Estreou a vara Olha ele aí, olha, estreou a vara Esse aqui é o Pampo Esse aqui é o Pampo, né? Mas não é aquele galhudo, é o normal, né? Esse é o Prata Esse aí dá até uns 5kg Esse aqui dá grande, né? Bonitinho, né, mãe? Esse aqui dá uns grandão, né? A semana que nós pegamos, nós pegamos isso aqui de monte por dia Parece aquela piranha, né? É Olha aí, meus filhos Olha aí Vamos, meu filho, vamos embora pra vida? Bora pra vida? Passei, meu filho, passei, meu filho Vamos embora, meus filhos, vamos embora Vamos embora com calma, hein? Com calma, hein? Espera a onda, vem de novo Pra lá, meu filho Pra lá, meu filho Ah, meu filho Coitado É pra lá, meu filho, agora vai Agora você vai Cadê você? Aqui, tava aqui, ó Aí foi Olha lá Foi embora Foi embora, meu filho, foi embora Estreamos a varinha, hein? Estreamos Estreamos a varinha com o Pampinho Boa Boa Será que ele tá pego? Será que ele tá pego? Ele não tá pego Ele não tá pego Você pediu que ele fez se for fé, não pegou? Não Não tá pego Rapaz Eu tava tão sossegado, achei que ele tava pego Rapaz Diminuiu o anzol, né? Pegava um monte Isso aqui Não é possível Não é possível Você viu o que ele fez, cara? Ele não ficou pego Olha lá o tamanho do Pampo Olha o Pampo Oi, o Zé é grandão, hein? Olha o Pampão Olha o Pampão Eu sortei Foi pra sortar, eu sortei Olha aí, ó Coisa linda Você não falou nada Você tava conversando Você tava conversando Eu só quero falar Esse aí é o Galhudo, né? Esse aqui é o Pampo Galhudo Outro não era assim, não Outro era aquele redondinho Esse é o Galhudo, ó É, tá vendo? Esse é o Pampo Galhudo É, o Pampo Galhudo Por que aquele é o Galhudo? Amanhã ele põe uns gai nisso, será? É Chifuda É Chifuda Olha o Pampo Galhudo Olha o Pampo que você pegou o peixe Não, não foi nem pela boca Não valeu, não conta, viu? Olha, galera Olha O Pampo que eu peguei Você pegou, cara Calipau Não tá gravado não, né? Vai pra vida, meu filho Vai Vai embora Aí sim Chama Boa Chama, obrigado Chama, obrigado Chama, meu filho Rapaz Ele não tá pego ainda, acredita? Sacanagem, né? Eu ia Eu tô na igreja Pra te entregar essa varda Rapaz Rapaz É quase com a varda aqui Posada Gottem Ele não tá pego ainda Eu tô Peraí que entrou Rapaz Oi Tá aberta a frição, não sai daqui não Cara, tá puxando sem parar Acho que tá pego, não é possível Vamos ver se tá pego, né Rapaz, não é possível Não entrou, cara Isso é incrível Não entrou, Gobi Não entrou, Gobi Comeu de baixo Mas vou riscar de novo Não entrou nada, já tá com gracinha Vamos ver se o Gobi pegou alguma coisa lá Olha lá, pegou mesmo Olha lá A curvininha aí, ó Pegou mesmo Que cara peixe grande Puxaram que deu, você viu Olha lá os caras lá, viu Vamos mostrar aqui pra galera A curvininha A curvininha listrada A curvininha Passei, meu filho Aí, ó Sorta pra vida Sorta Sorta Aí, ó Na sardinha Na sardinha, né Na sardinha Ah, mas aqui é a curvininha listrada Ah, que bonita Vai soltar? Vai Vamos, Fê Vamos pra vida, né Vamos Vai Vai embora Ah, galera Olha aqui Que cenário, galera Olha que cenário Que céu maravilhoso Bom demais, né Bom demais Aqui é o escritório, meus filhos Nossa escritória Tá vendo? Coisa linda Agora a maré tá baixa Tá muito rasa agora Mas tá bom Portanto, né Tá aqui Sentado aqui Rendo pro mar Olha lá Estreiei minha varinha Já peguei um peixe Uma presente de aniversário Tá catando o peixe E ela tá batendo lá A pontinha dela acabou de ir Olha 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 Eu sou um alarme A Duda é um alarme Ela tá ali Ela tá ali Mas tá de olho nas varas Olha lá Olha ela Da hora Que é maravilhoso Acabou que eu tô indo embora Que a mãe tá com frio Eu tô 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 com frio